Mais um aí sobre infrações e penalidades. Qual destes estacionamentos é considerado infração gravíssima? Gente, anota aí. Estacionamento, que é infração gravíssima, só tem dois. É na vaga para PCD ou idoso. Não tem aquelas vagas exclusivas para pessoa com deficiência ou idoso? Pois é, se estacionar ali é gravíssima. Ou então, na pista de rolamento das estradas e rodovias. Pronto, já dei a resposta para você. Sobre a pista de rolamento das estradas. Está aqui a resposta. No ponto de ônibus. Estacionar no ponto de ônibus. Chegou lá e estacionou o veículo. Parar pode, gente. Chegou, parou, embarcou, desmarcou. Não é infração nenhuma. Chegou e estacionou, deixou o carro lá no ponto de ônibus. É infração média. Afastado da guia da calçada, a mais de um metro é grave. Se fosse entre 50 centímetros e um metro, seria leve. Mas quando fica a mais de um metro, aí é longe demais. Aí é grave. Nesse caso aqui, a gravíssima, que é a resposta... Gravíssima. Que é a resposta da questão. E quando estacionar em cima de pontes, em cima de viadutos ou túneis, aí é grave. Beleza? Então, ficou fácil, gente. Anota aí. Infração de natureza gravíssima. Por estacionamento, só tem duas. Essa aqui é um, PCDI 12. Ou então, na pista de enrolamento de estradas e rodovias. Letra C é a resposta para você. E aí E aí Obrigado.